Música Na tarde desta segunda-feira, durante a entrevista coletiva à imprensa, o chefe do executivo de Juiz de Fora assinou o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O projeto que foi elaborado pela CETRA e pela Secretaria de Planejamento e Gestão, através de um processo que envolveu diversos setores da sociedade, começou a ser elaborado em 2014. Na prática, o plano funciona como um facilitador para a capacitação de recursos para o município. Como a cidade está sempre em desenvolvimento, o plano é aberto, possibilitando alterações, melhorias, de acordo com as necessidades futuras. A cidade é um órgão vivo que se adapta diariamente às necessidades da população. E com isso, o plano também não pode ser engessado a ponto de inviabilizar opções futuras de desenvolvimento da cidade na área de mobilidade. Durante a apresentação do plano, a Prefeitura também anunciou que o Serviço de Área Azul de Juiz de Fora recebeu o Prêmio de Melhor Estacionamento em Área Urbana do Brasil. O prefeito Bruno Siqueira recebeu uma réplica do Prêmio Top Abra Park 2016. O sistema rotativo pago, que desde março de 2015 opera no município, tornou-se um case de mobilidade urbana com um dos sistemas mais modernos em gestão de estacionamento em vias públicas do mundo, estando ao lado de capitais como Nova York, Paris e Londres. Percorremos o mundo inteiro, estamos alinhados com tudo que está acontecendo e o orgulho é de saber que Juiz de Fora, sim, é referência e referência no mundo, porque um projeto completo como esse não existe em nenhuma cidade no mundo, com parquímetro, com sistema de mobile de pagamento, com sistema de monitoramento e fiscalização através dos veículos, através da equipe. Então, é trazer Juiz de Fora o que ela realmente merece estar no Estado do Brasil, como uma cidade hoje mais moderna em operação de estacionamento em vias públicas.